Minha laranja amarga e doce, meu poema Feito de gomos, de saudade, minha pena Pesada e leve, secreta e pura Minha passagem para o rei, o de breve instante da loucura Minha ousadia, meu galope, minha rédea Meu potro doido, minha chama, minha réstia De luz intensa, de voz aberta Minha denúncia de que pensa, de que sente a gente certa Em ti respiro, em ti eu provo Por ti consigo esta força que de novo Em ti persigo, em ti percorro Cavalo à solta pela margem do teu corpo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha laranja amarga e doce, minha espada Poema feito de dois gumes, tudo ou nada Por ti renego, por ti aceito Neste travão de desafio, ser amado no meu peito Por isso digo, quem são castigo Amendo, atravo, corpo, alma, amante e amigo Por isso canto, por isso digo Alpente de casa, cama, arca do meu trigo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha hoje a dia, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura